O Domingo pegou fogo na disputa entre Globo Record, Fantástico e Domingo Espetacular. Mas quem tem razão nessa história? Saiba mais, calma aí. Tem mais, tem Raquel Shirazade detonando o responsável por sua saída do SBT. Quem foi? Você já sabe? Tem também a despedida emocionante do Parreirido. Hoje, lá no alto da colina, onde vejo a imensidão e as belezas que fascinam. E ainda tem treta, como assim? Ana Paula Valadão detonando gays. Isso mesmo, pode ou não pode? Tem ainda a treta do Whindersson Nunes. Agora o pai dele entrou na história com a Luísa Sonza. Não faço mais novela. Por que que a senhora não quer? Fazer novela? É. Porque eu não tô mais com vontade de fazer... Pode falar, fala e converse comigo mesmo. Porque eu não tô mais com vontade de fazer novela. Não dá mais pra mim esse ramo de novela, eu quero trabalhar em outro ramo. Não dá dinheiro não, né, Ana? Negócio de novela. Não, eu não quero mais pra me normalizar da minha mente. Eu não vou fazer mais novela, Silvio Santo e Globo. Eu não faço mais novela. Chega de novela. Eu sou uma mulher séria, dona de casa. Então aquela novela lá que apareceu lá, daquela mulher de cadeira de roda, foi eu. Então eu não quero mais que aquela novela... Bom, se você tá afim de novela ou não, eu ainda não sei. Deixa o seu recado. Mas curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Que o seu, que o nosso bloco social tá trazendo tudo do mundo dos famosos agora pra você. Bloco social, só começando. Oi, gente. E aí? Tudo bom com você? Eu espero que sim. Eu espero, torço que sim. Mas, para Luísa Sonza, o negócio não tá legal. A ex-esposa do Whindersson Nunes tá sendo detonada geral. Não só pelos fãs do humorista, mas também pelo pai. O pai do Whindersson Nunes, o seu Idebrando. Que postou em suas redes sociais uma frase que muita gente ficou assim. Como assim? É pra ela? Não é pra ela? Olha só o que ele diz. Meus filhos, há coisas no mundo que a gente não perde. Se livra. Bom dia. Bom, todo mundo entendeu a história. Tá rendendo muito. A Luísa Sonza, depois que assumiu o namoro com o Vitão, muita gente tá ligando o Vitão a Ricardão e concordando que o Whindersson Nunes, aparentemente, na linguagem popular, levou Gaia. Se levou ou se não levou, Carlinhos Maia, nesse domingo, detonou Luísa Sonza. Muitos sertanejos detonaram a cantora. Ela vai lançar um clipe aí em companhia do Luan Santana. Mas muita gente já espera, já acredita que o clipe vai ser amplamente detonado. E aí? Você concorda com o seu Idebrando que a gente não perde, a gente se livra? Será que a Luísa Sonza, como muita gente diz, lucrou com o casamento, com o noivado, com o namoro, com o Whindersson Nunes? Sim ou não? Quem perdeu nessa história? O Whindersson ou a Luísa? Hum, já a cantora gospel Ana Paula Valadão está novamente numa treta. Num vídeo antigo, 2018, gravado pela Igreja Lagoinha em um congresso, ela detona os gays e chega até a usar o nome de Deus para associar os homossexuais à AIDS, ao surgimento da AIDS. Você viu? Você não viu? Veja e deixe seu comentário. Estão achando que isso é normal, gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E a mulher. E é assim que nós criamos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, como ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo, não. Está aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. E aí, você concorda ou discorda da Ana Paula Valadão? A gente postou esse vídeo em outras redes sociais do Ploco Social. Muita gente defendeu a cantora, mas a imensa maioria detonou. Como assim? Associar gays a AIDS, evangélicos, casamento, hétero, pode ou não pode usar o nome de Deus para destilar um possível veneno? Será que foi Deus que disse isso mesmo? Já a Raquel Xerazade deu uma super entrevista ao Leo Dias do site Metrópole, falando, comentando sobre seus nove anos no SBT e sua saída do canal, que acontece dia 30 de outubro desse ano. Ela agradeceu a Silvio Santos, falou dos bons momentos vividos no SBT. Ela não se queixou. Ela disse que apesar de podada ou não, ela falava tudo que vinha na cabeça ali no SBT. Ela disse que não tinha vínculo com nenhum partido. Nem de esquerda, nem de direita, nem o PT do Lula, nem o PSL do Bolsonaro. Ela estava ali para deixar a sua opinião. Bom, o contrato acabou, muita gente acredita que ela vai para a CNN Brasil ou para a Band, mas existe sim uma possibilidade de ela ir para a Globo News. E se Raquel Xerazade for para a Globo News, para falar, para questionar o presidente Jair Bolsonaro, a coisa se complica de vez. Ela deixa o SBT, deixa o SBT Brasil, mas muita gente já prestou atenção que a Márcia Dantas já está praticamente assumindo o lugar da Raquel Xerazade já há alguns meses. A Raquel falou, deixou bem claro para todo mundo. Ela está saindo do SBT a pedido do véio da Havan, o dono das lojas Havan, o Luciano Hang, que pediu a Silvio Santos. Ele é um dos maiores anunciantes do SBT e já há um bom tempo ele vem pedindo a cabeça da Raquel Xerazade. Quer dizer, se você está no SBT ou se você está em qualquer outro canal que é patrocinado pelas lojas Havan e é contra o presidente Jair Bolsonaro, é bem certo que o Luciano Hang vai pedir sua cabeça. Seria censura, sim ou não? O que é paraíba? Bom, mas muita gente está comentando a treta do Fantástico da Globo com o Domingo Espetacular da Record nesse último domingo. Como assim? É que ambas as emissoras falaram sobre o escândalo de corrupção do Rio de Janeiro na prefeitura do Marcelo Crivella. A Globo deu sua versão da história, envolveu a Igreja Universal, disse que 6 bilhões de reais poderiam ter sido lavados pelo Marcelo Crivella usando a Record. A Record, por sua vez, fez uma reportagem completamente diferente. Disse que a Globo estava usando esse momento porque estava chateado, já que Marcelo Crivella tirou praticamente todos os anúncios da Globo da prefeitura do Rio. E aí a Globo está chateada. Veja o que o prefeito diz. Tendo em vista a interferência repugnante da Globo no processo eleitoral agindo como partido de oposição. Olha, em 20 anos de vida pública eu nunca vi uma afirmação tão leviana, tanta insanidade, um ódio tão neurótico, tão absurdo como esse de dizer que na prefeitura se lava dinheiro na Igreja Universal. Isso é um crime. As pessoas que falam isso deviam provar. É claro que com o processo ainda em sigilo surge espaço para essas especulações. Bote a cara o promotor que disse isso. Bote a cara o funcionário do COAF que disse isso. Para ser processado. Para ter que pagar adiante da justiça por uma infâmia como essa. Hum, e aí? Você que é mero mortal. Acredita que a Globo está fazendo tudo isso? Está criando toda essa história para acabar com a Record? E que a Record está atacando a Globo, a família Marinho, com escândalo de lobista para tentar destruir o canal? Bom, muita gente já sabe que tem muitos capítulos a vir por aí. Quem está acompanhando os sites de notícias nesse início de semana já conferiu que a semana promete. Será que Marcelo Crivella esconde alguma coisa? Sim ou não? Eu quero saber. Infelizmente, nesse último domingo, aos 64 anos de idade, partiu Parreirito, uma das maiores vozes do mundo sertanejo. Ele que era a principal voz do trio Parada Dura desde 1980. Como todo mundo sabe, ele estava internado desde o final de agosto em Belo Horizonte com a Covid-19. Além dos 64 anos, ele também era diabético. O cantor Leonardo chegou a oferecer todo tipo de dinheiro que pudesse fazer para transferir ele para o hospital sírio-libanês em São Paulo para tentar salvar a vida do Parreirito. Muita gente comentou e a gente postou o vídeo aqui nesse último domingo, afirmando que o estado de saúde do cantor teria se agravado. Infelizmente, no início da noite desse último domingo, infelizmente, o cantor não resistiu. Sabendo disso, vários sertanejos fizeram homenagens ao Parreirito. E a gente trouxe uma homenagem linda, feita por Bruno e Marrone, Jorge e Matheus e também o cantor Leonardo. Parreirito, descanse em paz. Essa é a nossa homenagem do Bloco Social. Enquanto a gente estava fazendo essa live, quando eu vim para cá, todos nós estávamos ligadasso aí no Trio Parada Dura, nas notícias, nos boletins que estavam saindo todo dia na tarde. E a esperança nossa é que todos saem dessas e tudo mais. E quando foi hoje à tarde, falaram que ia transferir o Parreirito do Trio Parada Dura para São Paulo, que ele tinha tido uma febre, sei lá, uma piora. Uma piora, isso. Estou aqui com meus irmãos Bruno e Marrone, Jorge e Matheus e todos os amantes da música sertaneja do Brasil. Todos nós sabemos que o maior trio da música sertaneja, eu acho, dos 50 anos para cá, embora, embora são mais jovens aqui, mas eu posso dizer por eles, foi o Trio Parada Dura. E agora, no final da nossa live, nós tivemos uma triste notícia que o Parreirito veio a falecer. Então, hoje, o Brasil, o mundo, o mundo da música sertaneja, hoje tem essa falta, faz essa falta, tem uma lacuna no meio da música sertaneja, de um âncora que puxava todos nós, que cantavam, que cantava toda, o povo cantava a música desse Trio Parada Dura, como se fosse o Trio Parada Dura que começasse ontem. Mais de 50 anos de carreira, todos nós, aqui hoje na live, cantamos umas 10, né? Não é, Matheus? Fala, Matheusinho. No mínimo, irmão, umas 10. A gente estava falando isso agora, mais cedo. E, cara, eu que sou mais novo, assim, né? Você fala que eu sou novo. Você é o mais novo da turma, né? Mas deixa eu te falar um negócio, irmão. Se não fosse Trio Parada Dura, eu nunca tinha entrado, acho que a gente nunca tinha se conhecido. Tinha se conhecido, mas não essa sinergia para cantar o sertanejo, né? Num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina, onde vejo a imensidão e as belezas que fascinam. Ali eu quero morar, juntinho com minha flor. Ali eu quero construir o nosso castelo de amor. Gente, você fica todo aí... Fala, Bruno, fala você. Ah, bicho, eu não tenho palavra. Tem, você cantou quantos anos na noite? Eu? No bar? Até hoje eu estou cantando. No bar, no bar. Dez, dez anos. Quantas vezes você cantou as adorinhas? Ah, mas então vamos cantar as adorinhas em homenagem ao Trio Parada Dura, ao Parreirito, que acabou de falecer. E aí, vamos lá.